Não gosto da música por isso que nunca cantei Pode ser que vá, queres ver que agora esta merda não vai lá Vamos fazer a voz Cheguei a casa, tinha a porta tracada Toquei à campainha mas não veio ninguém Encontrei um bilhete que ela escreveu da nada Volta para casa da puta da tua mãe Saltei a janela e consegui entrar Deu-me um chuto nos colhões e eu caí Chamou-me porco e disse vou-te matar Deu-me outro chuto que até ganhei Deu-me com um ferro nos tornos Arrancou-me as calças à dentada Agarrou-me na gaita e bateu com a porta Tal foi a força que fiquei com a pista entalada Foi o dia em que a minha mulher conheceu a minha namorada Foi o dia em que a minha mulher conheceu a minha namorada Foi o dia em que a minha mulher conheceu a minha namorada Foi o dia em que a minha mulher conheceu a minha namorada Tentei explicar Ela mandou-me foder Eu queria dava para que eu estou romântico Para casa não dava Esta música é mesmo romântica Vou fazer a interpretação mais à tona Eu queria explicar Ela mandou-me foder Disse não me chames mais de tua mulher Tinha água a ferver no fogão Falhou-me as trombas Falhou-me as trombas e queimou-me o outro colhão Tentei fugir e gritei por ajuda A alegria acertou-me no cu com um cinto de cabedal Até fez bolha Ai Deus me acuda Já nem sinto a pele da região anal Tropecei num vaso do corredor Tanto e com tanta força que fiquei com uma unha encravada Ela tirou-me outro vaso Foi bem pior Acertou-me outra vez nos colhões A desgraçada Foi o dia em que a minha mulher conheceu a minha namorada Foi o dia em que a minha mulher conheceu a minha namorada Foi o dia em que a minha mulher conheceu a minha namorada Foi o dia em que a minha mulher conheceu a minha namorada Foi o dia em que a minha mulher conheceu a minha namorada Foi o dia em que a minha mulher conheceu a minha namorada Foi o dia em que a minha mulher conheceu a minha namorada Foi o dia em que a minha mulher conheceu a minha namorada Foi o dia em que a minha mulher conheceu a minha namorada Brigadinhos Vista a puta agora não foi abaixo Só tenho que cantar músicas que eu não gosto